Pessoal, a ideia agora é mostrar os três modos de voo do Mavic Mini. O modo posição, que é o modo standard normal, o modo mais rápido, que é o modo esporte e o modo cinema, que ele é o mais devagar, é o mais cinematográfico. Vamos ver na prática como é que esses modos funcionam agora. Pessoal, o primeiro modo que nós vamos mostrar é o modo posição, que seria o modo standard. É o modo que vem já nele setado para você voar. Muita gente acha esse modo meio devagar no Mavic Mini. O Mavic Mini é muito menor, ele é mais fraco, ele não voa tão potente, tão forte como o Mavic 2 Pro. Eu gosto de voar sempre no modo posição, mas para quem não gosta tem o modo esporte que nós vamos mostrar. Vamos então ver como que é esse modo posição na prática. Vamos fazer algumas imagens. O Vitor aqui, amigo meu, vai pilotar o Mavic Mini e eu vou filmar para tentar mostrar aí como que funciona esse modo. Vai mais uma vez, vai. Aí, volta. Tá bom. Pessoal, o próximo modo é o modo esportivo. Com esse modo ele fica muito mais rápido então. Para quem gosta de pilotar, fica mais dinâmico, fica mais bacana. Vamos ver como se sai então o modo esportivo. Aí, ó. Vai. Nossa. Isso, faz ele bem assim. Para e começa de novo. Isso, vai com tudo. Vai, gangorra. Aí, ó. Animal. Pode. Bom, o último modo é o modo cinema. Ele é um modo muito mais tranquilo. Os movimentos, mesmo que você coloque o dedo no máximo para frente ou para o lado e para o outro, ele vai ser mais suave. Para que as imagens fiquem mais cinematográficas naturalmente. Então, vamos ver como que se sai esse modo cinema. Vai. Isso, assim está bom. Isso, assim está bom. Isso, assim está bom. Pessoal, está aí então os modos de voo do Mavic Mini, mastigado para você. E é isso. A gente fica por aqui. Se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí